1, 2, my check 1, 2, my check, my check 1, 2, she wants an European passport So all my fantasies Mary needs to support And get in her knees Because she's overseas struggling in London streets Asking incomes and benefits to the council Mary does a whole share of streets walking She never knew a pimp If she needed one she could have me Unfortunately Mary wants to marry me To get a good job, to get some good wages But girls like you can never be treated as Miss Ladies Now I pass the microphone, I pass the word My man, J-Cab Treatment of the squadron, squadron central I'm a daughter, 1, 2, respect Scalzada, Raysay, GC What's that, what's that? Yo, yo Me and my man Vinnie Yo J-Cab, I'm gonna kick a little acapella From my next shit that's coming out Yo, check this out Obrigado pelo ódio, cinismo num sorriso Eu sou aquela prova invejoso que és um fracasso Ser humano, com certeza tenho medo Somente do reflexo que eu vejo no meu espelho Vão-te odiar, mentes fracas vão tentar te meter em baixo Eu vou lutar, treinar todo dia e focar-me no alvo E se cair, vou-me levantar, aprender dos meus erros e toco a marchar Terapia, toco a inspirar, música de guerra, não me vou calar Por favor, não me acordes deste sonho Estou perto da porta, vou entrar sozinho Siga em frente, nada a perder eu tenho Motivo-me a mim próprio, disciplinado empenho A vida é um jogo e eu um campeão Dez da minha equipa, perdei fora de questão Tropa da batida, a história não acabou Caneta cheia de tinta, o livro não fechou Esquadrão Central, VIN, J-CAP Peace, man, peace